Com propriedade também sobre sobrancelhas arqueadas, os músculos que atuam. Olha já o detalhe aqui, o detalhe da sobrancelha sendo arqueada com o fio Mint. Na sequência, você vai ver nós também atuando com esse fio, técnica muito simples de ser executada. Na região de pescoço, para o lift de pescoço, eu diria que esse fio é o fio mais fácil de ser implantado nos tecidos. Mais fácil. Você notou que nós pensamos o tecido, fizemos um pertuito com uma agulha 18G ou 19G. E então, a passagem da agulha numa região, anestesia local no ponto de entrada, no ponto de saída. Está certo? Anestesia local. Não existe um único tipo de fio que resolva todos os procedimentos de lifting orofacial. Isso não existe. Portanto, é necessário que se avalie o tipo de pele e o grau de envelhecimento de cada paciente para que se escolha os fios que devam ser empregados.